Vê se me solta Deus não me deu asas, mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Essa cidade nunca chove Lágrimas no quarto escoe Parei de cinza e nunca morre Cicatrizes, mas eu sou forte Uma luz me guia, mas não sei onde eu vou parar Sei que tenho sonhos que ainda vão concretizar Por trás de uma tela eles tentam me desanimar Isso gera telas e mais telas pra eu me expressar Não quero mais pintar com o sangue dos meus irmãos Tirar vários propostos se tornou uma missão Vê se me solta Deus não me deu asas, mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau É que foi só uns 10 anos pra provar que sou gigante Tirado de pequeno por quem se acha tão grande Seu coração não brilha igual esse seu diamante Me diz quantas derrotas cê guarda na sua estante Sua música vazia de trás grana sem esforço Minha matéria prima faz cê parecer um esboço Vídeo 50 mil de vira jóia em meu pescoço Ouço, ouço quando cê divide o almoço com os cachorros Fazem milhões e milhões de views Porque compram milhões e milhões de views O underground passa fome e você nunca viu Porque seu objetivo era ficar mais rico Sempre esteve agasalhado, eu nunca senti o fluo Talvez explique uns versos que eu nunca arrepio Com esse barulho todo não escuto um pio Vida louca, mundo insano, o tempo voa só um fio E eu estrapassei o topo, isso é percepção Minha poesia, fé de quem com o coração Talvez me interesse só por monetização Fingem que não existo, tipo sou uma assombração Com esses caras bevem a face, me dura um pouco Se resguardem almas, confesso que fiz um pouco Hip-hop, nerds, congresso, alguém socorro Né linha do soco, essa porra tá mais pra expor Olha ao meu redor, menos sonho Só pra seis tem mais, me enxergo maior Mas se eu não fizer, não sinto a paz Litros de suor, sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol, que se foda eu prefiro ralto Vê se me solta Deus não me deu asso, mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Copos Copos Maria 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 A CIDADE NO BRASIL